Jaspion vai enfrentar seus maiores inimigos no Lancer C2, no Helicóptero Titã, no poderoso Vaircar, o Fantástico Douglas Liddy. Apertem o cinto. Nossa jornada está chegando. Apertem o cinto. Infaleça, muito mais que um brinquedo. Uma aventura em suas mãos. Brinquedos Everest. Blackman, as aventuras do homem-movente. Transformar! Venha, o Dector! Força! Você sempre vence com Blackman, da Glaslite. Parão ou ameaça. Parão ou ameaça. Aburamu, o amigo. Novo peito. Descrição! Coleção Shiraia, da Glaslite. Jibã e ataque móvel enfrentam mortos. Ação! Maximilian Gun! Onde é espada? Cuidado! Vipã da Glaslite. Vipã da Glaslite. Legenda por Sônia Ruberti